Fala galera, segundo então, prosseguindo com as leituras dos salmos, agora o salmo 14, para o mestre de música davídico. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corromperam-se e cometeram atos detestáveis. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. A assidição viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo. Jacó exultará, Israel se regurgizará. É isso aí pessoal, um grande abraço. Até mais. A assidição viesse a salvação para Israel.